Você já ouviu falar de easter eggs? Sabe o que significa? Pois bem, esse termo a gente vai conversar um pouquinho sobre ele hoje e vocês vão ver que há muitos enigmas e mistérios nesse termo. Bom, a tradução literal do inglês easter egg quer dizer ovos de páscoa. Mas será que nesse vídeo a gente vai aprender a fazer chocolate? Hum, não, nada disso. Easter egg, essa expressão, apesar de significar ovos de páscoa, tem uma brincadeira, uma referência ao ato de esconder ovos de páscoa, que é algo muito popular nos Estados Unidos, enfim. E essa expressão, ela se tornou uma expressão utilizada para reconhecer referências escondidas em livros, desenhos, séries, filmes, jogos de videogame e muito mais. Então, sempre quando você tem uma referência escondida, nós chamamos isso de easter egg. Então, quando tem algum enigma, um segredo ou algo assim muito inusitado que aparece nos filmes, ele é considerado um easter egg. E onde será que isso surgiu? Vamos lá, a gente vai voltar para o ano de 1979, num dos primeiros videogames a existir chamado Atari, cujo qual o criador, quando criou o jogo em uma das salas, em uma das fases do jogo, uma fase secreta, tinha o nome dele escrito. E aí os jogadores jogando, nossa, olha só, é o nome do criador. Encontraram esse pequeno segredo, essa pequena referência. Desde então, na literatura, nos desenhos, nas séries, filmes, isso se tornou muito comum. Inclusive, virou um grande passatempo das pessoas que, além de curtir aquilo que estão assistindo ou lendo, começam a procurar essas referências secretas que podem estar nessas produções. Os easter eggs, então, começaram a se popularizar nos filmes, no cinema. Um dos mais populares, né, na atualidade, era com o Stan Lee, que era um dos grandes criadores dos heróis da Marvel, e que Stan Lee aparecia sempre de uma maneira inusitada nos filmes dos super-heróis. Outro easter egg muito popular, que vocês vão poder pesquisar depois, né, na verdade um grande universo de easter eggs, são os filmes da Disney, que tem algumas aparições de filmes anteriores nos filmes atuais. Um que é bem legal, no filme do Hércules, ele tem a aparição, né, de uma pele de um leão, que na verdade é o Scar do Rei Leão, olha só que legal, faz referência a um outro filme. Então é isso galera, e agora eu vou ensinar para vocês o nosso próprio easter egg. Vamos começar então a fazer a nossa mensagem secreta, o nosso easter egg. Você vai precisar de uma folha de sulfite, meio suco de limão, cotonete e um ferro de passar com a ajuda de um adulto. Para começar, vamos pegar a folha de papel e vamos pegar um apoio, algo que a gente possa apoiar o nosso papel, ok? E vamos pegar o cotonete e o suco de limão e vamos molhar o cotonete no suco de limão e usar o nosso suco de limão como se fosse a nossa tinta. E você pode escrever a mensagem que você quiser. Feito isso, você pode pegar o seu papel e deixar para secar, beleza? Logo mais a gente volta. Olha só, retornamos. E agora nós temos o nosso papel já seco, só que para passar esse papel nós vamos colocar um tecido. Vamos colocar o papel e você criança, peça ajuda de um adulto para poder passar o papel. Prontinho, galera. Olha só, depois de pintado, depois de seco com o ferro de passar, eu consigo ler a minha mensagem secreta, o meu easter egg escrito Curumim na folha de papel. E aí, gostaram da dica? Pois é, mas se você acha que fazer a mensagem secreta foi a única brincadeira desse vídeo, está enganado. Para você que está com saudade do Sesc, de várias coisas que aconteciam na unidade, esse vídeo está recheado de easter eggs que lembram coisas que já aconteceram no Sesc. Então, aproveite para reassistir o vídeo todo e deixe seu comentário aqui para mostrar para as pessoas quais foram os easter eggs que você encontrou nesse vídeo. Valeu, gente! Até mais! Tchau, tchau!